Agora, Olimpíadas, porque a tocha olímpica passa hoje por quatro cidades do Vale do Taquari, do Vale do Luparto. Ontem ela passou pela região missioneira. E Porto Alegre também já se prepara para receber um dos símbolos das Olimpíadas. Quase 80 pessoas, de anônimos a famosos, vão conduzir a tocha pelas ruas da capital. No segundo dia no estado, as ruínas de São Miguel foram um dos cenários para a passagem da tocha olímpica. Já em Ijuí, ela foi recebida com festa e acompanhada pela comunidade desde a Estação Férrea até o encerramento na Praça do Imigrante. Hoje a tocha começou o dia na cidade de Encantado. Depois segue para Lagiado, Santa Cruz e Santa Maria. E na quinta-feira a tocha olímpica, a oficial, chega a Porto Alegre. Por volta das três e meia da tarde, ela inicia um trajeto de 15 quilômetros, passando por pontos importantes da capital, como o Parque Moinhos de Vento e a Redenção. A ideia é que todo mundo se envolva um pouquinho com a passagem da tocha pelo solo gaúcho. O encerramento vai ser por volta das sete horas da noite no Largo Glênio Pérez. Segundo a organização do evento, cerca de 90% da população da cidade se envolve de alguma maneira com a passagem da tocha. Eu destacaria os quatro grandes eventos que começam aqui na Praça da Alfândega, com os músicos de rua e a própria feira de gastronomia e artesanato local. Temos a cerimônia de abertura no Parcão, que é bastante interessante também. Eu acho que é um momento em que se tira o fogo olímpico que vem lá de Olímpia e tal, de uma lanterna e se dá início aqui, efetivamente, na cidade de Porto Alegre. E acho que o Largo Glênio Pérez, onde a gente vai ter os grandes shows, onde os patrocinadores estão presentes, eu convidaria a nossa comunidade a participar. Hoje foram apresentados os 77 condutores da tocha em Porto Alegre. Entre eles, o Paulão do Vôlei, medalha de ouro nas Olimpíadas de 1992. E a dona Geni, de 83 anos, concederam um orçamento participativo. Eu fico muito feliz de ser um dos condutores na minha terra, na minha cidade. Com esse orgulho que eu vou ter de poder, já tinha feito isso antes, mas é totalmente diferente, a emoção é muito maior. Quando eu recebi a notícia, só que eu fiz chorar, porque eu nunca esperei fazer isso na minha vida. E cheguei aqui até 83 anos, quer ver se chega mais uns anos.